Doce é sentir em meu coração Humildemente vai nascendo amor Doce é saber, não estou sozinho Sou uma parte de uma imensa vida Que generosa reluz em torno a mim Imenso o dom do seu amor sem fim O céu nos deste e as estrelas claras Nosso irmão sol, nossa irmã lua Nossa mãe terra com frutos, campos, flores O fogo e o vento, o ar e a água pura Fonte divina de tua criatura Que generosa reluz em torno a mim Imenso o dom do seu amor sem fim 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 Obrigado.